Ontem, sábado, dia 28, o ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, se não me engano, a pessoa que gradativamente está conquistando o coração dos brasileiros, e a credibilidade, ele falou do salário dos médicos, então ele disse que os médicos devem, trabalham muito, trabalham demais, salários são baixos, então, fazem plantão de manhã, de tarde, de noite, no início de carreira, essa coisa toda. É justo, é necessário, mas Jesus é, né? Primeira vez que eu fiquei em UTI, colo do coração, sistema circulatório, pessoal, coração é uma coisa, sistema circulatório é outra, e na prática, a gente fala das danças do coração, misturando, juntando, tudo, o que é correto, eu acho. A enfermeira disse que trabalhava de manhã e de noite, porque precisava manter a filha num lugar de recuperação para pessoas viciadas, e, lamentavelmente, a filha se envolveu com maconha, baseado na própria, ainda em tempos de colégio. Outro dia, conversando com um amigo, garçom, eu vi que ele estava transtornado, triste, não era mesmo uma pessoa, e a preocupação foi a mesma. Quanto deve ganhar essa pessoa? Qual o salário? E por que que ela tem que pagar para que um filho se recupere? Deixa na rua? A gente vê em São Paulo, lá, o pessoal das drogas, lá, ali é derivado barato da cocaína. Ah, mas o cara tem a direita de ficar ali, traficante também, não mexa com eles. Mas e o salário? Eu fui presidente da Copela. Muitas vezes, me vieram com essa indireta. Pô, você ganha pouco, seu presidente. Ah, eu trabalhei para valer. Quando eu saí da presidência, eu tinha cinco férias não realizadas. Aproveitei para ir para a praia, onde eu tinha um apartamento. Camboriú, um apartamentozinho, num conjunto. Afinal, a minha família não era tão pobre assim, né? A ponto de eu não ter minhas heranças e outras coisas. E quando terminou, eu fiquei esperando para ver se saía um PDV. Eu não concordava com a orientação do novo governo. E queria ser o primeiro a assinar. Não consegui o PDV ser o primeiro. mas saí, ganhei um dinheirinho não das férias da PDV. Eu procurei ganhar mais, lecionando. Mas no fim, parei. Parei antes de ser presidente. Porque eu desconfiei que no fim, eu não seria nem um bom professor, nem um bom profissional na Coppel. E os médicos? A responsabilidade dos médicos é colossal. Em certos casos. Outros não. Eu tenho, acho que um primo, sei lá, que é médico, que disse que a especialidade dele era pele porque não dava emergência. Bem, ele teve a racionalidade de escolher aquilo que lhe permitiria uma vida como ele queria. Isso é muito importante. Bem, a medicina no Brasil, em tese, nós deveríamos ter médicos até sobrando. Isso é importante. Porque quando sobra, os abusos salariais diminuem. Mais uns anos atrás, proibiram a abertura de novas faculdades de medicina e andar até fechando algumas. Bom, em vez de no MEC forçar a correção ou ajustes, porque afinal, se a faculdade não pode ser de medicina, ela poderia ser de um médico operacional, com conhecimentos básicos básicos que fazem uma falta tremenda agora. Isso vale para a enfermagem, para tudo. Arrisca a vida. Poxa, os faxineiros de hospital arriscam muito a vida. Talvez mais do que os médicos até. Estão ali, muitas vezes, sem nenhum equipamento de proteção, que aliás, está faltando contra o coronavírus. coronavírus está tendo a vantagem de colocar muitas teses em discussão, muitas questões. E o Brasil, que é um país complicado ao extremo, como o ministro enfatizou ontem, existem, há uma diferença colossal entre norte, sul, leste e oeste. E em cada região, quem conhece o nordeste sabe das diferenças entre estados, entre o litoral e o interior. Santa Catarina, por exemplo, é um arquipélago de culturas, de civilizações. O mundo é assim. E por isso, a gente vê uma variedade enorme de posturas. Nos Estados Unidos e até na China, dois países entupidos de bilionários, o problema do coronavírus veio forte. eles não deveriam ter problemas, mas os bilionários querem ganhar sempre mais. Por isso, eles chegaram lá, a ambição é dinheiro, 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 dinheiro. Serão felizes? Eu não sei se ele é mais feliz, às vezes, do que muita gente que eu conheci trabalhando com Lions na região metropolitana de Curitiba. Mas, de fato, a miséria é um caso extremo. E até é quase que gozação mórbida, querer que uma pessoa que está passando fome, etc., se sinta feliz. Mas eu fui feliz ao longo da minha vida em momentos tremendamente difíceis. tive sorte, a pessoa foi uma grande parceira e agora é minha prisioneira dentro de casa. Idoso tem essa. Dizem, é um momento, é a prova dos nove. Na China, dizem que houve uma explosão de separações quando acabou o isolamento de alguma lá de eu não, eu não, não. A verdade da convivência é difícil, poder da verdade nem todos aceitam. É complicado. Mas estamos em plena pandemia. No Brasil, dizem, e tudo indica, que no início de um período tremendamente grave, felizmente o nosso presidente da república aos poucos vai entendendo. A questão não é só ratatá, não. É vacina, remédio, comida, questão social. e os ministros que o nosso presidente tem, alguns são fora de série. Ele tem que saber usá-los, não é? Nenhum deles é dona da verdade. Compete ao grande chefe a visão holística. a visão técnica é maior à medida que a pirâmide chega embaixo em qualquer empresa, autarquia, instituição. Por isso que às vezes é até complicado ver. Quando eu vejo o rodízio de comando, eu fico assustado. imagino que o presidente do Senado, da Câmara de Deputados e até do STF deveria ser o resultado de uma eleição nacional a cada quatro anos, uma espécie de consulta pública e não corporativa. Ele escolhe teoricamente de iguais entre iguais e às vezes são iguais entre iguais ao caso do rodízio, que é um negócio apavorante. Mas os médicos nesse momento estão dando um exemplo dos desafios do poder e do salário. Tomara que a vocação acima de tudo se imponha a conveniências pessoais. se imponha